São oito horas, dois minutos, vinte e dois graus a temperatura, novecentos e oitenta e quatro eleitores chancherenses confiaram em Fernando Oliveira para representá-los na Câmara de Vereadores. É com ela que a gente conversa agora. Vereadora, bom dia, seja bem-vinda, obrigado por atender o convite aqui do Rádio Café. Imagina, bom dia, quem agradece sou eu, quero conversar sempre que for preciso com vocês, vou estar sempre à disposição. Fernanda, a senhora é professora e de direito, ou seja, perguntar se conhece um pouquinho da lei orgânica ou do regimento da Câmara é uma pergunta já obsoleta. Como foi para a senhora aceitar esse desafio de ser candidata e agora eleita, fazer parte do Legislativo chancherense? Olha, foram dias, após o convite, enfim, a ideia que me deram, foi uma ideia, né? Me chamaram, conversaram e foram dias bem difíceis, assim, foram noites, eu não costumo passar a noite sem dormir, mas foram algumas noites sem dormir antes de aceitar, pela responsabilidade que o cargo tem. A questão de conhecer de leis, é bem engraçado quando as pessoas falam isso, né? Talvez a gente tenha um pouco mais de facilidade de interpretar as leis, né? Eu conheço as leis com as quais eu trabalho, sou professora de direito de família, de sucessões, né? E aí eu comecei a estudar a lei orgânica, a lei de responsabilidade fiscal, para começar a compreender, já conhecia, mas comecei a ler com outra visão, né? Prestar um pouco mais de atenção. Mas é, assim, é muito mais responsabilidade do que qualquer outra coisa. Fernanda, é importante destacar que a Câmara ficou 16 anos sem eleger uma mulher. A gente teve algumas suplentes que assumiram, mas por um tempo muito curto. Acredito eu que além da responsabilidade, vem essa questão também de ser uma mulher, junto com a Luciana, que também foi eleita, de poder representar e ser uma voz para as mulheres na Câmara, certo? Eu acho que é muito a responsabilidade, talvez quando, assim, vamos falar bem certo, quando caiu a ficha dos 987 votos, eu pensei, meu Deus, o que isso significa? O que isso quer dizer? Na minha visão, foi uma mudança muito grande, porque eu era uma pessoa que percebia que mulher não votava em mulher. E aí eu tive mulheres maravilhosas me apoiando e fazendo campanha para mim. E ao mesmo tempo, a responsabilidade da questão da inspiração, né? Daqui a pouco, esses 16 anos nos serviram para ensinar e tomara que seja isso, que precisávamos de mulheres lá dentro. Eu escutei a entrevista da Luciana, até vou mandar um abraço para ela aqui, que talvez a mulher tenha a sensibilidade necessária para tratar dos assuntos, não que os homens não tenham, mas naturalmente a mulher tem mais, e que talvez seja o nosso momento agora de chamar mais mulheres para participar. E eu sempre tive essa visão porque também fui presidente da OB. Então, a primeira mulher presidente da OB, qual era o meu sonho? Que outras mulheres viessem também e seguissem. Não que os homens não tenham essa capacidade, jamais, né? Acredito demais que todos têm que ter o seu espaço, mas a mulher também tem que ter o espaço dela, né? Esse espaço agora garantido com duas mulheres na Câmara, o que a senhora pretende fazer na Casa do Povo? Olha, a gente tem, eu brinco sempre que a gente tem sonhos, né? Projetos se transformam, sonhos se transformam em projetos. Então, eu sempre fui uma lutadora, é natural que isso seja pela educação. Não adianta, eu acredito demais que a educação é capaz de mudar o povo. E que se você acreditar e trabalhar com isso, e para isso, plantando sementinhas lá na educação infantil, na educação básica, teremos adultos diferentes, teremos adultos inspirados, teremos pessoas politicamente educadas que podem mudar toda a sociedade. Então, a minha principal ideia é trabalhar com a educação, na educação. Querendo ou não, como eleita, e aí daqui uns dias começam as tratativas para eleger a mesa diretora da Câmara, e os nove, independente se reeleito ou pela primeira vez, tem um abacaxi para descascar, que é o orçamento. Tem um projeto em vigor atualmente, que é da construção da sede da Câmara de Vereadores, um projeto orçado em oito, mas que deve passar dos quinze. E a senhora, junto com os vereadores eleitos, manifestaram-se sobre isso. Qual é o seu posicionamento? Olha, eu sou contra da forma como está sendo feita. Então, tenho uma opinião pessoal com relação à construção de sedes, tanto que quando foi para construir a nova sede da OAB, eu preferi reformar a sala. Então, essa é uma opinião minha, que eu acredito que eu não estou trabalhando com o dinheiro que é meu, eu estou trabalhando com valores que podem ser utilizados em outros lugares. Então, se é possível aproveitar o que nós temos, eu sou dessa opinião, que deve ser mantido. A construção da nova sede me parece, eu vi pouco do projeto, olhei bem superficial o projeto, mas me parece muito grande, e talvez com espaços desnecessários. São dois mil metros quadrados, se eu não me engano. Eu não vejo necessidade disso. Então, o que isso pode... A minha ideia é assim, eu sou nova na política, nem comecei ainda, mas o que isso pode reverter para o povo? O que pode uma construção de uma sede de oito milhões, orçada em oito milhões, que com certeza vai passar de quinze, dezesseis, vinte, que não é só a construção, o que isso pode reverter para o povo? A minha pergunta é simples, se tiver resposta para essa pergunta, eu vou conseguir concordar. Mas é muito difícil de aceitar, principalmente considerando a lei de responsabilidade fiscal, que ela veda esse tipo de procedimento no último quadrimestre, enfim, se não tem orçamento. Eu fui conversar com o promotor Marcos Brandalize, quando eu assinei o documento, fui conversar com ele, ele me falou que faria recomendação. Quando ele me falou que faria recomendação, eu disse, estamos todos no caminho certo. Então, realmente não tem como manter. Infelizmente, talvez seja mantido e talvez nos sobre aí um problema para resolver. É porque compromete o orçamento da Câmara para pensar em fazer qualquer outra coisa, para fazer qualquer investimento. E a gente sabe que hoje, por mais que a Câmara de Vereadores seja enxuta, comparada a outros municípios, precisa de dinheiro. Mas, enfim, além dessa questão, eu gostaria de voltar a te falar sobre o ser mulher na Câmara. É o desafio, a senhora já falou sobre a responsabilidade. Existe um olhar voltado já para essa área, de trabalhar em conjunto com a Luciana? Ela disse que vocês ainda não conversaram sobre, e é realmente muito recente, 15 dias, 20 que nós tivemos das eleições, para também poder, porque eu acredito que muita mulher votou na senhora, né? Ah, eu penso que sim, vou dizer com certeza, não sei, mas até para contextualizar, nós tínhamos um grupo, até mandar um abraço para quem estiver ouvindo aí, nós tínhamos um grupo que começou com três mulheres, três amigas, e esse grupo se transformou nos últimos dias em 150 mulheres, que eram, assim, guerreiras atrás de voto. Então, eu penso que todas essas mulheres votaram em mim, e elas esperam muito de mim. E essa talvez seja a grande responsabilidade que todos os dias eu penso. como eu vou retribuir isso, e como eu vou devolver isso, para quem confiou, depois de tantos anos, né? Tanto em mim, quanto na Luciana. E eu tenho uma opinião, assim, com relação à mulher, quando ela assume um cargo, que ela tem que prestar uma conta, a mulher, ela não basta que ela faça, ela tem que provar que fez. Porque sempre se desconfia do trabalho da mulher. E o que eu espero é que, dessa vez, seja diferente. Infelizmente, ainda acontece. Se deu errado, é porque é mulher. Exatamente. Então, a gente tem esse, infelizmente, a gente tem esse estigma, muito menos do que tinha, muito menos do que já teve. Prova disso, são duas mulheres eleitas, depois de tanto tempo, mas a gente ainda carrega essa responsabilidade, não só de fazer, mas de provar que fez. Vereadora, o prefeito Oscar tem por hábito, ou teve por hábito nesses quatro anos, escolher nomes muito técnicos e capacitados, com formação, para poder ocupar os cargos no executivo. É natural, e ele já disse isso aqui, que não descarta a possibilidade de convidar alguns eleitos para ocupar encargos no executivo. E aí, pensando desses mais de 980 votos que a senhora recebeu, se houvesse o convite, Fernando Oliveira abriria a mão da cadeira no legislativo para ocupar um cargo no executivo? Se eu te responder hoje, isso não abriria. Mas eu tenho algumas razões particulares, além dos 987 votos, que é o que me sustenta na Câmara, que eu penso que eu não teria como, nesse momento, as pessoas criaram uma expectativa tão grande com relação à mulher na Câmara, que seria um desrespeito meu com quem votou em mim, e com quem, mesmo quem não votou, quem torceu, teve muita gente que não votou, que torceu, né? Seria um desrespeito. Como eleita, não assumir uma cadeira na Câmara. Mas eu tenho profissões que exigem meu tempo também. Eu tenho duas profissões, eu sou advogada e professora. Uma das minhas condições para concorrer, e eu sempre falei isso, é que eu não precisasse largar de nenhuma das duas. Então, nesse primeiro momento, nem me passa pela cabeça isso, porque para assumir uma secretaria, ou seja lá, qualquer cargo que fosse, eu teria que fechar meu escritório e largar a universidade. E isso, para mim, é fora de cogitação. Mas o que me motiva mais, o principal, são as pessoas que votaram em mim e esperam em mim um retorno na Câmara. Muito bem. Algo mais que a gente possa destacar? Porque, como é muito cedo, eu falava até para os outros que já passaram por essa bancada, eu prefiro não gerar expectativas e ser surpreendido pelos nove vereadores eleitos, porque a gente ficou aqui um ano e meio de programa dizendo que nós precisávamos elevar o nível da nossa Câmara de Vereadores. Nada contra os que estão hoje, mas foram debates muito vagos, foram projetos sem análise jurídica, foram ideias impensadas, que não tinham embasamento, foram propostas que não foram bem construídas, a exemplo disso, o aumento do número de vereadores, que era necessário, mas foi conduzido de uma forma errada. A própria questão da sede da Câmara, que eu vejo que há uma necessidade, mas o projeto também teve os seus devaneios nesse processo todo. Me resta desejar um bom mandato para a senhora e que, de fato, a senhora possa honrar não só os mais de 980 votos, mas a todos os chancherenses que depositam essa confiança e essa expectativa a partir de agora. Com certeza, na verdade, a gente não responde aos 987, a gente responde a todas as pessoas que moram aqui e que também têm essa mesma expectativa que você, que era o que nós mais ouvíamos na caminhada da campanha, era aquela busca, uma carência, ah, você entende de lei. O que eu mais ouvi durante a campanha foi isso. Então, o que eu penso, né, que a pessoa, eu sempre pensei isso, que se você tem boas intenções, até o erro pode ser corrigido de maneira correta e legal, né? Então, eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo de errar e não conseguir corrigir, né? Então, todo cuidado é pouco, a gente não trabalha pela gente, então, você foi pontual e perfeito, né, na questão do número de vereadores, na questão da construção da Câmara, talvez seriam situações necessárias que foram, daqui a pouco, conduzidas de forma... Questionável. É, questionável, isso. Daqui a pouco poderia ter sido diferente. Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar, para não cometer os mesmos erros, né, e talvez dar uma resposta melhor para a população. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço o espaço e estou sempre à disposição, parabenizar vocês pelo trabalho de vocês aí, somos vizinhos, né, e dizer para vocês que é só chamar que eu vou estar à disposição. Muito bem, nós conversamos com a vereadora eleita, Fernanda Oliveira, falando um pouquinho das suas expectativas e desafios para o mandato que começa em 2025, mas a turma toda já está trabalhando, hein. Oito horas, treze minutos, você está no Rádio Café com a força de maravilha.